A primeira informação é sobre uma exposição da Ameron, a Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, né? Vamos acompanhar essa informação aqui. São magistrados, juízes, que estão recebendo homenagens. E a Rema TV registra essas homenagens aqui, ó. A Ameron está completando 40 anos de existência no Estado de Rondônia. Em homenagem aos magistrados do Estado, eu converso agora com a doutora Elma Tourinho, que vai explicar um pouquinho mais sobre esse mega evento que está acontecendo aqui no Porto Velho Shopping. Doutora, qual a importância da Ameron para os magistrados aqui do Estado de Rondônia? A Ameron faz 40 anos, Nara, como você disse. E a associação foi criada para representar os magistrados, mas também para servir a sociedade. Porque toda vez que a gente fortalece um juiz, a gente fortalece aquele que é responsável pela última trincheira da sociedade. Quando você não tem um direito assegurado, você recorre à justiça. Porque quando a gente resolve, Nara, no âmbito privado, procura um órgão e o órgão concede o nosso direito, nós não buscamos a justiça. Então, quem procura a justiça é porque não conseguiu resolver de uma forma conciliatória suas demandas e chega até nós. E, portanto, se nós formos muito fortalecidos, tivermos nossos direitos assegurados, tivermos estrutura de trabalho, nós conseguiremos trabalhar cada vez melhor. Você que está me ouvindo, me assistindo, portanto, é para você que a gente se levanta todos os dias, todas as manhãs, dá o melhor de si. Uma justiça que é tão premiada e que a gente repete isso, não se cansa de repetir, porque não é algo que nos invaidece de uma maneira negativa. É algo que é orgulho de Rondônia. A justiça de Rondônia não é um orgulho só dos magistrados, é um orgulho da população. Nós somos avaliados, nós somos premiados. Isso quer dizer que a gente presta um serviço que, comparado a outros tribunais do país, é de nível de excelência. Portanto, levantar todos os dias para conferir essa justiça que a nossa população, tão sofrida, merece, é algo que é indescritível, algo que é motivo de muita realização para nós. O judiciário, ano passado, fez os 40 anos, tivemos várias atividades também, esse ano a associação faz os 40. Os magistrados se sentem representados pela associação, porque é a associação que congrega, que confraterniza, que acolhe. Juiz tem uma profissão muito pesada. O juiz, normalmente, por exemplo, termina um júri e vai para casa sozinho. A família, às vezes, se abraça ali porque conseguiu uma vitória. E o juiz coloca o código embaixo do braço e vai para casa sozinho. Então, o juiz lida todos os dias com as mazelas, com as coisas que não dão certo. E, portanto, ter aqui representada a nossa profissão, que a gente tanto se orgulha, que é o poder mais bem avaliado pela sociedade, todas as vezes que há comparação dos três poderes, nós somos o mais bem avaliado, é motivo de muita alegria para todos nós. Temos um totem recratando toda a linha do tempo, temos bonequinhos para que as crianças tirem fotografia, tem a mesa simbólica de um juiz, Nara, isso é muito importante, porque antigamente os modelos que a gente via de juízes nas novelas, por exemplo, era um homem com um pouco mais de idade, de óculos. Às vezes faziam questão até de recratar alguém muito carrancudo mesmo, né? E essa é a cara da justiça hoje também, de mulheres que entraram na magistratura, de pessoas mais jovens. Eu tenho quase 25 anos de carreira, mas é um período que passou muito rápido para mim, porque foi um período, apesar de todas as adversidades, das pressões, das ameaças que juízes têm no seu dia a dia, correndo risco de morte, muitas vezes, dos seus familiares, ser juiz é algo que nos dá muita realização. Então venham conhecer a nossa história, venham se confraternizar com a Justiça Diamante de Rondônia. Agora eu converso com a doutora Fabiola, vice-presidente da Ameron. Doutora, também tem as mulheres aí que estão muito presentes no Judiciário. Qual a importância também das mulheres no Poder Judiciário do Estado de Rondônia? É muito importante, né? A gente precisa de representatividade na sociedade como um todo, né? O Judiciário de Rondônia é vanguarda nessa área. Nós hoje somos 51 magistradas, é um número muito considerável, né? E na Ameron, depois de 40 anos, a doutora Elma e eu como primeira vice, uma dobradinha de mulheres na nossa associação. As mulheres aí dominando, né, doutora? Não deixa de dominar e galgar o seu espaço. A gente precisa fazer isso, né? Afinal de contas, a gente tem tantas mulheres na sociedade exercendo tantos papéis, né? No Judiciário não poderia ser diferente. E também a gente sabe da importância da representatividade e do exemplo para outras mulheres, né? Também o olhar feminino para as questões que são postas no Judiciário. É isso aí. Aqui no Porto Velho Shopping, uma galeria de fotos aí homenageando os magistrados aqui do Estado de Rondônia. Nara Braga, para o Jornalismo da Rema TV. Perfeitamente. Então, parabéns aos magistrados de Rondônia que estão celebrando os 40 anos de instituição e funcionamento da Justiça no Estado. É a Justiça do Estado. Anteriormente, era a Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Então, o juiz vinha para cá de tempo em tempo, fazia uma semana de julgamentos ali e tal, ia embora, demorava outro tempo, né? Então, tivemos alguns juízes históricos que trabalharam aqui e que prestaram relevante serviço. Naquela época, era muito difícil, né? O acesso era pela BR-364, era difícil, difícil, difícil. A época do território foi uma época de muita batalha, muito difícil. Hoje, não. Graças a Deus, está bem. Hoje, temos tudo funcionando. Temos o Tribunal de Justiça instalado, temos as comarcas praticamente em todo o Estado de Rondônia e temos os juízes exercendo a jurisdição para dar o direito àquele que realmente é o merecedor, né? E quero cumprimentar a doutora Elma Torinho, que conduz essa associação, a Associação dos Magistrados de Rondônia, né? Que está promovendo esse evento para homenagear ao Tribunal de Justiça, a homens e mulheres que se dedicam à causa da justiça, né? E só para não fugir do tema, é cumprimentar os nossos colegas, os meus colegas advogados que são essenciais no funcionamento da justiça. A justiça não funciona por si própria, é preciso alguém provocar. Quem provoca é o advogado, seja um advogado de parte A ou parte B. Ele provoca e a justiça tem que se manifestar, tem que dizer o direito, né? E ainda bem que hoje nós temos no Estado de Rondônia também o AOAB Forte, advogados de renome que atuam nas diversas áreas, trabalhistas, cível, criminal, familiar, empresarial e por aí vai, né? São inúmeras ações e ações diversas. Em cada área tem um profissional e eu quero, inclusive, cumprimentar a todos os colegas advogados que hoje fazem parte do Tribunal de Justiça, né? Como juiz, porque tem um concurso, né? E só pode ser juiz quem é advogado, né? Quem é advogado e precisa ter um período de atuação para garantir que ele tenha uma habilidade, né? E o Tribunal de Justiça tem desembargadores, tem o chamado quinto constitucional, a OAB, de tempo em tempo, precisa indicar um representante da ordem para ser desembargador. Atualmente, nós temos o doutor Irã Marques, que é o mais recente, né? Mais recente desembargador oriundo da classe dos advogados de Rondônia, né? Que maravilha, rapaz! Que maravilha, rapaz!